Juliana, como disse o ministro Haddad, à luz do que temos hoje, daremos um grande salto de qualidade no nosso sistema tributário. Você concorda, mesmo que o texto não seja perfeito, como ele colocou? Eu acho que tem pontos realmente muito positivos de se fazer essa reforma tributária, Karen. O Brasil já carecia disso há muito tempo, essa discussão sobre uma reforma tributária que faça com que o sistema fique mais simples, mais neutro, é muito antiga, né? E a progressividade é realmente fundamental para um país como o Brasil. Então, nesse aspecto, realmente aprovar uma reforma é muito importante. Mas tem outro lado dessa história. A gente vai aprovar essa reforma como? Porque o capital político necessário para que essa reforma seja aprovada, ele não é pequeno. O ministro Fernando Haddad está aí rebolando, literalmente, para conseguir fazer com que essa reforma saia esse ano. A promessa era julho, agosto, a gente já está em novembro e a gente ainda não tem uma reforma aprovada. E o grande problema é que aprovar uma reforma, mais ou menos, com um texto que tenha falhas, que tenha ali os seus poréns, é aceitável até um determinado ponto. A partir dali, essa reforma pode se tornar totalmente ineficaz. A gente vai ter que, talvez, daqui a um tempo, voltar a essa mesma discussão. E aí, acho que o que preocupa muito são todos esses grupos que gritam muito para conseguir sair de dentro dessa reforma. Isso é muito ruim, porque isso vai enfraquecendo o poder dessa reforma e a gente começa a ficar num limite muito perigoso entre aquilo que a gente pode aceitar num texto um pouco mais permissivo e aquilo que a gente não pode aceitar com o risco de a gente jogar todo um trabalho grande pelo ralo. Como você colocou, Juliana, as previsões iniciais de datas não foram cumpridas, mas mesmo assim o ministro Haddad continua extremamente otimista e acredita que o relatório vai passar com folga no Senado. Você mantém o mesmo otimismo do ministro, doutor Ayrton? Eu acho que sim. Eu acho que foi, de todos os ministros fazenda que eu conheci, o ministro Haddad está sendo para mim que melhor está sabendo fazer a discussão do que deve ser votado pelos deputados e senadores. Ele tem tido diálogo com todas as correntes, ele está aberto a todas as propostas. Eu queria perguntar para o professor, professora, o que é desonerar o agronegócio? Tirar, no final das contas, todos os impostos que incidem sobre a cadeia, né? Talvez nem todos, porque alguns não são possíveis, né? Não, eu estou me baseando na... Eu sabia, eu só queria que a senhora, com a sua título de professora, nos desse a todos uma lição, que é desonerar um segmento da sociedade de recolher o imposto. Desonerar o agronegócio. Vocês sabem por quê? Porque a bancada ruralista não permite que seja o imposto a ser recolhido seja justo. E por que desonerar o agronegócio e não desonerar a indústria, não desonerar o agronegócio? Por que o agronegócio? Porque o Terexpress Piquedal tem que saber que existe lá no Congresso alguns grupos organizados que cumprem ordens. E tem até nome. O da Bar, do agronegócio, o do Evangelho, tem nome, né? E esse grupo do agronegócio disse, não, assim não passa. Aí o governador, que não é o governador do PT, não é nada, eu falo, mas como? Por quê? A minha renda vai parar onde? Ou seja, tira o dinheiro do agronegócio, o governo dele fica sem, ele disse que é a maior arrecadadora do agronegócio, e como é que ele vai fazer as obras que precisam ser feitas no Estado? Eu só fiz essa ouvida professora, porque realmente, infelizmente, nós temos um Congresso que reage muito mais às pressões que sofrem dos grupos econômicos, banqueiros, agronegócio, e até a indústria de armamento, etc., etc., e é sensível a isso. Que sensibilidade é essa? É aquela sensibilidade pior. Não é porque conhece e acha que deve. A sensibilidade é porque tem interesse naquele segmento que passa a ser o defensor. Então, assuma logo. Diga, olha, eu sou lobista. Eu faço aqui o lobby do agronegócio. Eu não voto contra o agronegócio. E na próxima eleição, o eleitor vai ver, eu vou votar nesse cara? Ele disse que é o homem do agronegócio. Ele disse que é o homem do agronegócio.